Nunca imaginei o que podia acontecer com a gente Nossa vida mudou assim de repente Hoje cada um tem seu lugar De todos os casais que viviam ao nosso redor A nossa paixão sempre foi a maior Hoje cada um tem seu lugar Eu sinto saudade de você aqui Se eu pudesse voltava no tempo Pensei que eu podia viver sem você Mas você não sai do pensamento Até hoje não me recuperei Coração sofre dentro do peito Eu tenho pensado muito em você Nessa noite nem dormi direito Eu quero ficar com você Não tem outro jeito Porque tenho dentro do peito Um coração que quer te amar Eu quero ficar com você Não importa o preço Eu faço de tudo Pra você voltar Eu sinto saudade de você aqui Se eu pudesse voltava no tempo Pensei que eu podia viver sem você Mas você não sai do pensamento Até hoje não me recuperei Coração sofre dentro do peito Eu tenho pensado muito em você Essa noite nem dormi Eu quero ficar com você Não tem outro jeito Porque tenho dentro do peito Porque tenho dentro do peito Um coração que quer te amar Eu quero ficar com você Não importa o preço Eu faço de tudo Pra você voltar Pra você voltar Eu quero ficar com você Eu quero ficar com você Não tem outro jeito Porque tenho dentro do peito Um coração que quer te amar Eu quero ficar com você Não importa o preço Eu faço, eu faço de tudo Pra você voltar Pra ver você voltar Faz falta o seu olhar Eu nunca imaginei que podia acontecer Com a gente